Já entrou aí na casa dos 60, né? Bem-vinda. Obrigada. Então, a gente tá feliz aí, né? De estar tentando aí terminar essa semana aí os idosos. O objetivo era terminar no final de abril, mas essa semana a gente consegue, né? Que todos os idosos tenham recebido pelo menos aí a primeira dose. Quantas doses nós recebemos aí nos últimos dias? Qual a previsão que a gente tem? Quantas vão chegar pra gente? Como é que vai funcionar daqui pra frente? Então, nós recebemos na última semana 22 mil doses, onde a gente pôde iniciar os idosos e também fazer aí uma porcentagem dos trabalhadores de saúde. Nós ampliamos a vacinação para os trabalhadores de saúde a partir de 18 anos e também uma parte dos trabalhadores da Força de Segurança. Esta semana está previsto para recebermos mais doses e assim concluirmos aí a vacinação de todos os idosos. A gente já tem a quantidade de vacinas, de doses que vão chegar pra gente essa semana ou não? Não, não só. A gente tem uma previsão de 17 mil doses, né? Do laboratório Pfizer, mas essas doses chegarão provavelmente a partir de amanhã. E também tem uma remessa do laboratório Fiocruz para chegar essa semana, mas nós ainda não sabemos o quantitativo. Mas suficiente para vacinar e terminar a vacinação de todos os idosos com o laboratório Fiocruz. Certo. Esse pessoal aí dessa faixa etária de 60 anos acima, você acredita que a gente consegue concluir? Até quando, Grécia? A gente acredita que até amanhã a gente consegue concluir, né? A gente faz aí o chamado, né? Para quem tem 60 anos ou mais, que ainda não compareceu, que compareça hoje. Além dos dois drives, nós temos aí sete pontos fixos de vacinação, que são nas escolas. E também, além da escola, a gente tem a área 1 da PUC, que também está atendendo pedestre. Então, nós temos aí vários pontos para os idosos procurarem hoje para estar recebendo aí a sua primeira dose. Certo. Grécia, eu gostaria que você falasse sobre uma vacina em específico, que é a AstraZeneca, né? Muita gente, às vezes, fica receioso, né? As pessoas até conversam com a gente na rua, né? Ah, mas será que essa doença... O que você sabe dessa vacina que está provocando alguma doença? O pessoal falou também de risco de trombose. Você acredita que algumas pessoas deixam de ir tomar a vacina por receio? O que você pode falar para quem está assistindo a gente agora que, de repente, não foi tomar a vacina por medo? Então, Juliana, muitas pessoas têm deixado de procurar a vacina por conta do laboratório, né? Por ser da Fiocruz, que é a mesma AstraZeneca, por essa história aí do risco de trombose, né? Alguns estudos mostraram um risco mínimo, né? De eventos adversos, né? E esse teve entre... Como os para várias outras vacinas. Ocorre que entre as vacinas, né? Entre a Coronavac e a da Astra, ela teve um pouco mais de reações. Mas a maioria das reações são reações leves, né? Como mal-estar, às vezes uma febre, dor de cabeça, que dura mais ou menos um dia apenas, né? E entre ter um evento adverso e ter a Covid, né? Que tem um evento adverso, né? Apesar de não ser assim tão comum. Então, às vezes a pessoa fica esperando chegar uma outra vacina e espera muito aí para vacinar. E aí, nesse meio tempo, ela pode adquirir Covid, né? E, às vezes, ir a óbito. Então, a gente recomenda que não espere, né? A gente não tem previsão de quando volta aí a vacina Coronavac. Apesar dessa previsão de recebermos um lote da Pfizer, é um quantitativo pequeno, né? E ainda não sabemos qual grupo que utilizará essa vacina. Então, a recomendação do Ministério da Saúde é que vacine aquela vacina que está disponível no momento. A vacina da Astra é uma vacina que tem uma resposta ótima, né? Ali para a primeira dose já tem 74% de proteção. E com a segunda dose, 86% de proteção contra os casos leves e 100% contra os casos graves. Então, é uma vacina excelente. Então, não deixe de procurar o posto de vacinação com medo aí da reação à vacina. Porque a Covid, ela é muito pior. Certo. Grécia, você falou que de hoje para amanhã, provavelmente, a gente termina, né? De imunizar aí o pessoal de 60 anos mais. Aí já desceu um pouquinho para 18 anos. Acima de 18 anos profissionais da saúde. E os professores? Você consegue contar para a gente? Já tem uma previsão para quando começa a vacinar o pessoal da educação ou não? Então, a gente aguarda definições do COE estadual, né? Isso está sendo discutido já há alguns dias pelo Estado. E a gente vai seguir as recomendações do COE estadual, né? Provavelmente, na quarta-feira, o COE estadual deve, né? Iniciar algumas discussões em relação a isso. Mas a gente sabe que, pelo plano nacional de imunização, o próximo grupo é o grupo de comorbidades, né? Mas, é claro que, concomitantemente, os professores podem ser atendidos, né? Se isso for aprovado pelo COE.